A Administração Municipal de Áurea, neste 25 de julho, data tão valorosa, traz sua homenagem ao colono e motorista. Neste dia tão especial, homenageamos essas duas classes tão importantes para o desenvolvimento, não só do nosso município, mas de todo o país. Aos colonos e motoristas do nosso município, nossa homenagem, nosso respeito, nosso reconhecimento e nossa admiração. Eles que diariamente nos mostram exemplos de superação, determinação, trabalho e coragem. Parabéns colonos e motoristas, esses profissionais que produzem e transportam as riquezas do nosso país.